Fala minha galerinha do Explicaê, olha o papito aqui, professor Jurubeba, vamos resolver mais uma questão do Enem para você adquirir cada vez mais habilidade para a sua prova do Enem, é isso mesmo, só adquire habilidade resolvendo questão, então vem aqui entender que questão foi essa do Enem que caiu em 2022, uma questão sobre nesse caso, ó, 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 Segundo Reinado, é isso mesmo, Segundo Reinado é um assunto que cai bastante no Enem, não cai não minha vida, despenca no Enem, olha o que eu vou dizer para vocês, toda prova do Enem, repita toda prova do Enem, repita toda prova do Enem, cai sempre uma questão de Segundo Reinado, então Segundo Reinado, vocês tem que dominar, então veja só, é uma questão sobre o Segundo Reinado, é uma questão que vai trabalhar com vocês a competência, ó, 3, qual é a competência 3, para vocês aprenderem, o que vai exigir de você? Que você compreenda a produção e o papel histórico das instituições sociais, das instituições políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais, ela vai exigir a competência 3, essa questão que você domine a habilidade 11, que habilidade é essa 11? A habilidade de você identificar os registros e práticas de grupos sociais no tempo e no espaço, então competência 3, habilidade 11, Assunto Segundo Reinado, vamos descer agora a madeira, veja só, vamos começar pelo comando, ó, o que a questão quer? O registro das atividades descritas, que a gente não sabe o que é, vamos ler ainda o texto, associa a inserção da figura feminina, então é um texto que vai falar sobre a mulher, olhe vestibulando, preste atenção, minha vida, preste atenção, minha vida, o Enem sempre vai pedir para vocês questões sobre mulher, anote, anote, anote sobre mulher, sobre negro e sobre indígena, por que professor, por que minha vida, o Enem ele está preocupado com as questões das minorias no Brasil, e esses três aqui, essas três classes são as minorias, que minorias? As minorias dotadas de direito, direito, então a gente sabe que o negro no Brasil é a maioria, mas eles são a minoria relacionado ao direito, eles não têm direito, são cerceados muitos dos seus direitos, a mulher e o indígena, então são questões que vão trabalhar, é Segundo Reinado, é, mas é uma questão que vai trabalhar sobre a mulher, é uma questão que vai trabalhar sobre a prática cultural, então, olha, vai trabalhar com vocês sobre prática cultural, essa questão, ela, o nível dela, é o nível, para vocês terem noção, o nível médio, então, olha, nível médio, vocês, então, têm essa noção, isso é bom para vocês terem noção, se é uma questão fácil, difícil ou média, nível médio, vamos lá descer a madeira, então, olha, vamos falar sobre tal figura feminina, nos espaços de leitura e escrita, ou seja, nos espaços de cultura, cultura, beleza? Então, olha, quando? No Segundo Reinado, então, olha, vamos ler agora, o número cada vez maior de mulheres letradas, interessadas pela literatura e pelas novelas, muitas divulgadas em capítulos, seções, classificadas comumente como folhetim ao sol, há um gênero de ficção corrente, já em 1840, ó, 1840, segundo o Reinado, ó, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação, ou seja, instigando, incentivando a formação e ampliação de um público leitor feminino, ó, então, vai ter um público leitor feminino, que esse público tá ávido, professor, o que é isso? Ávido, doidinho, 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 doidinho por novidades, pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas, que encenavam os dramas e os conflitos de uma mulher em processo de transformação patriarcal. Então, essa mulher tem processo de transformação, ó, saindo cada vez mais das, é, das amarras do patriarcalismo, das amarras do homem como sendo o que manda na casa. Então, essa mulher entrando em contato com o folhetim, essa mulher entrando em contato com a literatura, com novelas, ela, então, tá cada vez mais fazendo esse processo de transformação e patriarcal e provisciana, que progressivamente começava a se abrir para modernizar seus costumes, modernizar seus costumes. No segundo reinado, as mulheres foram se tornando público determinante na construção da literatura e da imprensa nacional, ó, público determinante. Então, ele destaca esse o quê? Ele destaca que cada vez mais, a mulher tá tendo um protagonismo. Minha vida, aprenda isso. Ao longo da história, a história das mulheres, ela foi silenciada. A história dos negros foi silenciada. A história dos indígenas foi silenciada. Então, hoje, os textos base do Enem trazem textos para mostrar essa exaltação da mulher, do negro, do indígena, para tratar eles como sendo agora protagonistas da sua história. Vamos lá, continuando. Aí vem, ó, e não apenas público. Por enquanto, crescerá o número de escritoras. Então, não era só mulheres leitoras, mas mulheres também escritoras, que colaboram para isso e emergirá uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para as mulheres. Perfeito, excelente esse texto base. que o Enem de 2022 trouxe para a gente. Então, ó, o registro das atividades descritas associa a exceção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita, no ciclo do reinado, ao... Então, qual é a relação? Ele quer saber, ó, a relação, ó, associa, relação, ó, associa a exceção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita, nos espaços de cultura, ao surgimento de novas práticas culturais? Deixa ela aí. Contestação dos antigos hábitos masculinos. Esse item aqui chega a ser um distrator. Pesado, viu? Distrator. Por que chega a ser um distrator? Porque, nesse caso, você vê bem assim, ó, você pode pensar que esse texto está justamente contestando os antigos hábitos masculinos. Que antigos hábitos? Do homem mandar na mulher. Você pode até, ó, eita, professor, aqui, é, essa frase aqui, ó, é, transformação patriarcal. Olha, você pode até, nesse caso, dizer que a letra B está correta. Olha, mas não é isso que o texto quer mostrar. O texto quer mostrar esse novo público feminino, olha, esse número cada vez maior de mulher. Letrada, interessada pela literatura. Ele quer mostrar que a mulher está se modernizando, olha, seus costumes, olha. Olha quantos elementos dentro do texto. Olha quantos elementos dentro do texto tem aqui para poder você ter entendimento. Que a letra correta vai ser a letra A. Então, o surgimento de novas práticas estruturais. Novas, modernizar. A mulher cada vez mais. A mulher emergindo. O que é emergir? Emergir é o novo. Então, tem várias palavras no texto que faz você marcar a letra A. A letra C está horrível. Valorização de recentes publicações juvenis. Isso o texto não fala. A D está horrível. Circulação de variados manuais pedagógicos. Manuais pedagógicos é um termo naquela época que hoje significa livros didáticos. Então, o texto não fala sobre livros didáticos. Aparecimento de diversas editoras comerciais. A letra A está horrível. Então, a letra correta é a letra A que você tem entendido e que você desça madeira estudando para o seu vestibular. Muito obrigado, meninos. Um abraço do papito. Fui! A letra A O A Amém.